Esse já é outro, né? A gente chegou lá A gente saiu de lá, era meio de meio Até que sim O apelido dele é bicha cabeçuda Número 3 Ah, no atlete Carijó? Aham Ah, mas pegou o filho, eu não sei Agora mais que decente Feira Feira Feitada Esfurrada Aham 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 Aham